Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Audio Lab, meu nome é Walter Ayub e hoje nós vamos falar sobre monitoração por fone de ouvido. Só que eu estou trazendo aqui um produto, Fenix Pro, da Fenix, PT-M10, que é um sistema wireless, sem fio, um sistema individual de monitoração, sem fio. Vamos lá? Agora, pessoal, vamos fazer as conexões, aquilo que vocês gostam. Como é que eu conecto na minha mesa de som para receber esse retorno por fone? Como é que é a conexão na mesa de som? Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu estou com uma bateria, usando esses cinco primeiros canais aqui, para uma bateria, para a entrada dos microfones da bateria, e eu vou jogar a bateria toda no auxiliar 1. Então, eu vou vir aqui, vou fazer as regulagens do auxiliar 1, e vou usar a saída do auxiliar 1, que está aqui, para entrar no canal right do meu aparelho de monitoração por fone de ouvido. Então, aqui eu vou pôr esse cabo aqui. Eu vou pôr aquela saída do auxiliar que a gente colocou lá na mesa, que está vindo a bateria. No canal left do meu dispositivo de monitoração, eu vou pôr esse metrônomo aqui. Isso aqui é um aparelhinho que tem, entre outras coisas, um metrônomo 4x4. Ele está programado para uma... Deixa eu ver... 120, vou diminuir esse aqui, o ritmo, para 90. Então, eu vou diminuir aqui o tempo para 90 batidas por minuto. Beleza. Então, esse aqui vai ser o meu metrônomo. E o metrônomo vai entrar aqui no left. Essa aqui vai ser a minha conexão. Então, no canal right aqui do dispositivo, eu estou entrando do transmissor, eu estou entrando com a bateria, vindo de um auxiliar, e aqui eu estou entrando com o metrônomo. E está aqui o bodypack, que vai ser usado para o músico se ouvir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fone de ouvido, que vem com o produto, que é um fone bem simplesinho, um fone tranquilinho de usar. Eu, particularmente, prefiro aqueles fones que tem a alça para prender atrás do ouvido, em show, isso é que é facinho de cair. Mas como esse aqui é um bodypack que permite qualquer fone, você pode usar o fone que você quiser. Esse é o fone que vem no produto. Bom, nós temos aqui um botão que faz a regulagem do sinal que está entrando. Então, aqui nós damos a intensidade do sinal de entrada. Nós temos uma possibilidade de usar um outro fone de ouvido aqui para ouvir o sinal que está entrando também. Então, eu posso monitorar, eu na técnica, posso monitorar o que está entrando aqui. Eu achei isso interessante. E aqui são os botões de ajuste. Tem aqui os botões de ajuste sete para cima e para baixo. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui o nosso aparelho. Segura aqui. Power on. Essa aqui é a característica dele. Ele tem aqui o medidor dos níveis de entrada, a frequência que ele está atualmente e o modo que ele está operando. Ele está operando em modo mono. Então, só para a gente começar, eu vou mudar esse modo. Vou passar para estéreo. Então, o que eu faço? Eu aperto esse botão sete, aperto de novo e aí vocês vão ver que ele tem aqui cinco parâmetros aqui. Cadê? Que é o grupo, o canal, o modo, o lock para você travar ele e o exit. Toda vez que você faz isso, ele liga esse ledzinho vermelho que ele está tentando sincronizar via infravermelho com o receptor. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Vou trazer aqui no modo e vou passar para estéreo. Está vendo que mudou para estéreo ali? O que quer dizer isso? Vou trabalhar com canais individuais. Olha, percebam que o metrônomo está entrando no left. Aqui está marcando o L. e eu vou agora tocar a bateria no right. Então, a bateria está de um lado e o ponto está do outro. Bateria no right e ponto no left. Bom, agora vamos falar um pouquinho do bodypack. O que nós temos aqui no bodypack? Nós temos o botão do volume que vai para o seu fone. Nós temos o botão power, a anteninha, onde você coloca o seu fone. Você tem esses dois botões aqui que servem para fazerem as configurações do bodypack. Esse IR aqui é um sensor de infravermelho que serve para você sincronizar a frequência do bodypack com o transmissor, né? Aqui ele é alimentado por duas pilhas AA, né? Ele é bem simplesinho, bem tranquilo, né? Tem esse clipe aqui para você pôr no seu cinto da calça, né? E vamos ligar ele aqui. Vamos ligar ele aqui. Ele já fala qual o canal que ele está e qual que é o grupo. Está batendo com o nosso transmissor. Se não estivesse batendo, você tem como fazer a sincronização. Toda vez que você liga, aperta esse botão aqui, o set, ele começa a piscar esse vermelho. Basta que você só apresente o seu bodypack na frente e ele vai sincronizar, tá? Para não dizer que eu estou falando mentira, né? Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou mudar a frequência do transmissor. Eu vou passar esse transmissor para um outro grupo, grupo 10. Eu já falei para vocês que ele tem 11 grupos e na maioria dos grupos pode chegar até 10 canais. Ele tem, assim, uma possibilidade de umas 100 frequências diferentes, tá? Então, ele não é auto-scan. Ele não vai buscar a frequência ideal. Você vai ter que achar na mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o grupo para 10. Vocês vão perceber que a... que a frequência dele vai mudar. Eu nem vou deixar o bodypack perto, só para vocês verem, ó. Mudou para 914, 914 e 27. O bodypack, por sua vez, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ainda continua com 918, né? 918. Deixa eu ver. Aqui, ó. O que eu faço? Simplesmente eu aperto uma vez aqui o 7 e põe ele para olhar para o bodypack naquele vermelhinho. Olha lá. Sincronizou. Tá? Com a mesma frequência. Muito fácil fazer essa sincronização. Bom, o que nos interessa aqui agora é exatamente essa questão de fazer a... Como é que o som vai ser feito a distribuição do que está entrando para o bodypack? Note. Eu coloquei agora ele em estéreo, né? E o que nós vamos fazer? O que eu tenho entrando aqui no transmissor? Canal, right, bateria. Canal, left. O metrônomo, o ponto. No bodypack, nós temos um parâmetro que é o FO, tá? FO off, ele vai funcionar estéreo. FO on, ele vai funcionar mono. Como é que é isso? Vou mostrar para vocês. Inicialmente, eu vou fazer a configuração estéreo com FO off. Nós vamos deixar o transmissor em modo estéreo. O receptor está FO off, tá? E o que acontece com essa configuração? Coloquei uma bateria aqui no right e coloquei o meu metrônomo no left. Como o transmissor está em estéreo, e o meu receptor está off, quer dizer que ele vai estar também estéreo. Então, o que está entrando em right aqui vai sair em right aqui. Então, você pode ver que a bateria veio para o right e o metrônomo veio para o left. Agora, nós vamos fazer a configuração estéreo FO on. Bom, se eu tiver com o meu transmissor em modo estéreo, só que o meu receptor FO on, o FO on vai tornar o meu receptor em mono. Então, mesmo que o transmissor esteja mandando dois canais diferentes, no momento que ele passar para on o meu receptor, os dois canais vão sair nos dois auriculares. Tanto a left quanto o right. Agora, eu vou mudar o transmissor para modo mono. E nós vamos ver tanto com FO on como F1 off. FO on ou FO off. Agora, quando você está em modo mono, tanto faz se o seu receptor estiver on ou off, tanto faz se for on ou off, o que vai acontecer? A bateria que está no canal right vai ser jogada também para o canal left. E o metrô não vai ser tocado. E o que você vai ouvir em ambos os canais é a bateria. Ela vem para ambos os canais aqui. Tanto faz se estiver on ou off. Além do FO, nós temos um equalizador on ou off. Nós temos também a possibilidade de criar um limiter on ou off. então, se ele estiver ligado, ele protege você de qualquer sobrecarga de um pico de intensidade sonora. Ele tem o LO, que é o lock. Serve para fazer o cadeadinho, ou seja, aparece o cadeadinho ali, ninguém mais mexe na configuração aqui do bodypack. Isso é bom durante o show, né? E ele tem também aqui, não sei se dá para vocês verem, ele tem a parte de SRF aqui, está high, ou seja, o nível do sinal está bom. E ele tem também o AF, que é o nível do sinal. É a modulação do sinal. E a indicação da bateria. E esse aparelho aqui da Fenix, eles têm esse adaptador aqui, né? Eles têm essa chapa que você conecta com o mesmo parafuso da carcaça aqui do aparelho, está vendo? Esses dois parafusinhos, que permite você trabalhar com ele no rack, né? Então, você tem aqui as furações para você pôr num rack, ele tem esse prolongador aqui que eu já tinha mostrado para vocês, que você vem com ele aqui de trás, conecta aqui nesse adaptador e põe antena. Então, você consegue pôr esse cara num rack. Muito legal isso aqui. Esse produto da Fenix, ele é um produto que você encontra no AliExpress, nos principais sites chineses, né? Num preço na faixa de R$1.200 até R$1.500. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí os comentários e eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Se você gostou do vídeo, o joinha ajuda bastante. E se você gostou do canal, faça sua inscrição não esquecendo de marcar a sinetinha para ser notificado sempre que houverem novos vídeos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, galera! tchau, tchau, tchau!